SOLTA A BULA! Esse cara que quer ser titular... Fala do touchdown aí, ó, vagabundo! Fala aí, ó! Fala muito, fala muito! Bom, vamos então, vamos criar o nosso legado. Create your legacy as a player. Inglês das ruas. Vambora, vamos começar a carreira. Vamos avançar. Escolha a sua jornada. Underdog? Aqui acho que dá pra entender, né? Tipo assim, se nós somos um prospecto cinco estrelas, quatro estrelas, três estrelas ou duas estrelas. E aí, underdog é aquele que vem do fundo, né, velho? Que é tipo o Tom Brady lá. O Tom Brady, ele não era um prospecto pica, né? Ele foi... Qual foi a pique dele mesmo? 190 e... 190 e brau, né? Quinta rodada, né? Total underdog, né? Total underdog. Blue ship? Acho que blue ship é uma boa pra gente, hein? Que não é tão roubado. Quatro estrelas. Já mostrei meu valor. Pô, vou te falar. Underdog é sempre muito melhor, né, velho? Provar que tava todo mundo errado é muito mais pica. Sem dúvida, velho. Vamos de blue ship? Nem eu e nem eles. O médio. Vamos de blue ship, então? Nossa, agora fodeu. Ele já foi aqui uma hora. O EWR vai um QB corredor. Cara, então, vamos equilibrar. Vamos fazer um QB corredor, então? Que mais corre do que passa. Que passa mal e corre muito mais. Aí a gente vai ter muita ação. Tá, vamos fazer um QB que corre. Vamos fazer um QB que corre. Qual o nome? Aqui é Kendrick Lamarley. Eu sei que muita gente quer a volta dele mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Mas esse nome é muito pica, pô. Kendrick Lamarley, pô. Pô, tá maluco, pô. Não tem como ter um nome melhor do que esse, não. Esse nome é muito foda, muito forte. Tá maluco, pô. Esse nome, ele anda sozinho. Tá maneiro. Vambora. Iowa. Olha a Iowa. Olha como é que chegou a Iowa. Caralho, a Iowa, mano. Moleque, o mais forte é 77 de over, filho. Aqui é briga de vestiário. Aqui é trash talk. Só bagre. Nossa, a Iowa é maneirinha, mané. Deixa eu mostrar pra vocês. O preto e o amarelo, ele chama muita atenção. Não tem jeito. Moleque, aqui seria briga de cachorro grandíssimo, né? Aqui é a Iowa mesmo. Aqui é a Iowa mesmo, galera. Aqui é a Iowa. Não sei nem se eles vão querer, né? Agora é hora de arrumar seus bolsos e ir para o colégio. Boa sorte na sua carreira! Vai tomar no cu, Fluminense! Não precisava. Vai tomar no cu, Fluminense! Pô, maneiro, mano. Olha lá. Moleque, esse uniforme é muito pica, moleque. Caralho, de Iowa, mano. Moleque, ficou puro salsa esse Black Yellow aí, velho. Agora que eu reparei que é um Black Yellow, né, velho? Vocês sabem que música que tá vindo. Vocês sabem. Eu vou deixar aqui o instrumental. Bi-week practice. Vamos praticar. Starting training. Vamos treinar, vamos treinar. Calma, galera. Olha o R1, olha o R1. Ó. Bonito de ver. Bonito, 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 bonito. Esse cara tá de sacanagem comigo. Tá de sacanagem. Touchdown. Touchdown. Melhorando, tamo melhorando. Tamo melhorando. Vai embora, paizão. Vai embora, paizão. Protege ele. Bonito de ver. A Universidade de Iowa joga futebol. Voltei. Bonito. Bonito. Isso que eu gosto de ver. Iowa joga. Moleque, mais um jogo que eu não vou nem tocar na bola. Quê? Cara, é errado torcer por uma lesãozinha de um companheiro? É errado, né? Puffing. Pra que é errado? Sai do fake, Bromley James. A grande verdade é que se você comprar esse jogo, você vai ver a sua entrada uma vez e o resto você vai pular. É, tem segredos aqui. Não vai ficar vendo isso aqui. Puffing. O Patário é clássico de Iowa, hein? Cidade parada. Opa! Opa! Ai, Patário. 21? É! Tá pegado o jogo, hein? Hum, hum. E se eu disser que isso é bom pra gente, hein? Com a tua pressãozinha no que o Bic não venceu. Hein? Hein? O vestiário já fica, já, professor? Falei. Falei. Treinei bem essa semana. Cara, eu vou te falar, é maneirinho não ser titular assim imediatamente, tem que fazer umas paradinhas pra, né? Pô, maneiro. Olha lá. Eu tô quase sendo o backup ali do quarterback, ó. Que é tipo reserva imediata. Maneiro isso, pô. Eu, em real, gostei. Batalha de QB3 contra QB2, hein? Hum, que é muito importante. Ah, que eu tenho que fazer ouro. Ah, que eu tenho que fazer ouro. Legal. Fazer 2 mil pontos. Bonito! Que janela, Jota Jogadas! Valeu, mano! Pode subir mais rápido e tomar a titularidade. Joguei aqui a tarde toda e testei. Valeu, valeu. Você bota alaxante na comida do QB1. Aí depois você dá uma mamada gostosa no treinador. Fagabundo é foda, moleque. Na moral, o brasileiro é um bicho filho da puta. Valeu, valeu, mano! Valeu, valeu, valeu demais! Valeu demais! Legal demais, Jota Jogadas! Bota pro pocket, paizão. Escapou. É, é, é! Ah, não! Tá bom, valeu, valeu. Não vi a hora. Cara, esse treino é muito maneirinho, moleque. Bonito! Vai tomar no cu, Fluminense! Vai tomar no cu, Fluminense! Brasil! Cara, foi maneiro, foi maneiro. Somos agora no QB2, hein? Maneiro demais. Ah, não fomos tão bem nos Campbell, mas fomos bem nos outros, né? Nós da Universidade Paulista ficamos felizes em te oferecer uma bolsa de estudos em administração. Te esperamos aqui em Cubatã para assinar o contrato. Não, senhor! Não, senhor! Não, senhor! A gente vai brigar pela essa vaga. Cara, eu tô gostando genuinamente do jogo, mano. Tá sendo um jogo de menu? Tá sendo um jogo de grind? Mas eu tô sentindo que eu tô fazendo por merecer, tá ligado? O que tá deixando o gameplay muito gostoso. E aí? Aparentemente você acertou. Tá tudo em inglês? Que torna uma experiência meio complicada, sim. Mas tá gostoso. E aí? É pra isso que nós estamos aqui. Bonito, 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 bonito. Esse cara que quer ser titular. Touchdown. Fala do touchdown aí, vagabundo. Fala aí, ó. Fala muito, fala muito. Fala muito, fala muito. Vai tomar no cu, Fluminense! De primeira porra, vencemos, pô. É isso que importa. No fundo, é isso que importa. Achei fácil. Ó, hoje tem sorteio para os subs, hein? Vai pro canal, vai pro canal. Vamos lá. Vamos ver um time fresco e pronto para ir, na minha semana, o Iowa Hawkeyes. Vão ter o segundo-rankedito na terra, o Ohio State Buckeyes. O futebol da NBA es jovem, aqui no booth, por David Pollak e Jesse Palmer. E pessoal, vamos começar. Essa coisa começou. Calma. Que lindo, cara! Os torcedores de I.O. aí, ó, que sempre acreditaram em mim. E os caras ainda estão com aquele bagulho de confundir, mano. Solta a bola! Bela corrida, mano. Bela corrida, bela corrida, bela corrida. Que passe o nosso Tyrant! Plex, eu vou correr pela esquerda, hein? Eu vou correr pela esquerda, hein? Ah, o cara não segurou. Ah, dois caras gigantescos não segurou, mano. Valeu, 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 valeu! Os caras são fortes pra caralho! Bora o nosso touchdown, né? Você vai trazer pra gente, né, Williams? Hein, Williams? Nossa! Topi! Galera, vamos esquecer esse primeiro jogo. Cara, por que a gente pegou logo um dos times mais fortes da liga, velho? Caralho! Pô, reparou, é um choque de realidade? Cara, esse time aí é top 3, mano! The N.C. Double A, mano! Você sempre surpreende, Joutinha. Infelizmente, para o lado negativo. Pô, esse time é top 3, não é? Tenebroso. Vamos chamar de ruim, mas eles não entendem que isso é apenas o grind. O grind é assim, a gente começa mal. Ah lá, ó. Calma! Calma! Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Calma! Calma! Que agora eu vou aprender a mudar as rotas de novo! Fica tranquilo! Fica tranquilo! Fica tranquilo! Fica tranquilo! Calma, galera! Eu tô aprendendo tudo de novo! O jogo é traiçoeiro, cara! Trutdown! Traz o trutdown! Traz o trutdown pra gente! Traz! 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 O grind é real! Calma! O grind é real! Eu tô falando! Calma! Deixa eu pegar! Deixa eu pegar de novo! Vai tomar no cu! Deixa eu pegar de novo! Deixa eu pegar de novo! Deixa eu pegar de novo! Calma, pô! Eu tava me complicando aqui no começo! Calma, calma! Esse jogo aqui serviu pra gente adaptar! eu ia soltar no R, hein? Caralho! Valeu! 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 Boa experiência! Não foi uma surra, não! Valeu, time! Valeu! 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 Valeu, 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 valeu. Time de guerreiros. Porra, agora virou surra, hein? 28 a 16 não tava surra. Agora virou legal. Guerreiros! Time de guerreiros. Valeu, valeu, valeu. Cara, o Ohio State é top 3, não é? O Ohio State é top 3, mano. Sem sacanagem. É top 3, pô. Cara, esse jogo a gente tem que jogar melhor. Sem dar desculpa. Jogando em casa ainda. Vambora. Dá pra gente jogar melhor esse jogo, mano. Vambora. Beleza, nossa defesa segurou os caras. Vai correr. Aqui tá claro que deveria ter ficado no banco. Ah, que isso, morta. Me admira você falar isso. Bela corrida, mano. Bela corrida, mano. Bonito de ver. Solta a bola. Eu tô apertando, eu tô apertando, meu Deus. Caralho, solta a bola, filho da puta. Belo passo. Confia no processo, a gente tem que aprender a jogar. 75 de over, porra. Você quer que eu seja Tom Brady já, caralho? É difícil, mano. Vambora. Vambora. Valeu. Vambora, vambora. Não vou mentir. É possível ver melhora. Para de dropar, cara. O Styrend é horroroso, cara. A bola foi na mão dele, cara. Pô, não é possível. Pô, a jogada foi perfeita. Olha esse cara, por que que ele dropou? Por que que ele dropou, velho? Olha isso, cara. Cara, vou ser pelo meio, Triângulo. Pelo meio. Pelo meio. Vou mandar o Quadrado ir lá no fundo. Quadrado, vai lá no fundo. É isso, caralho. É isso, caralho. Faz barulho, faz barulho. Faz barulho, faz barulho. É isso que eu gosto de ver. Mandei o Quadrado ir lá no fundo para ele puxar a marcação e o Triângulo pelo meio. Tupi! Fala, Lamarley. Tudo bem? Aqui é o técnico de basquete de Ewa e gostaria de te agradecer. Graças ao seu péssimo desempenho, as pessoas estão parando de assistir. e a gente vai acompanhar mais e bastante. Vai tomar no cu, presidente! Brasil! Brasil! Vou... Eu tô falando, calma, porra. É o Demalha, diz. Confia um pouco, porra. Esse cara só dropa, cara! Olha esse cara! O que ele fez com a gente, cara! A bola foi na mão dele, cara! Protege, protege! Não protege, parceiro! É o Quadrado que dá os lagos. A defesa é boa mesmo. Eu tenho que ficar mais no pocket. Tô tentando ficar mais no pocket. Ainda tem chance, calma. Ainda dá. É agora, é a corrida, é a corrida agora. É pra isso que a gente tá aqui. Bonito. Vamos embora. Esse maluco é horroroso! Esse triângulo, ele vai me matar do coração, cara! Jesus Maria é José! É... Eles marcham para a zona azul e aqui eles estão! Ele está subindo, mas não antes de que ele transforme isso em uma jogada positiva e peguei alguns no rosto. Estou procurando para jogar na zona 2ª. Fires para a zona end-zone! Vai tomar no cu, Fluminense! Sim! . 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 Que jogo, que jogo, mano. Que jogo, que virada, mano. Que virada, mano. Ajoelha e agradeça a defesa. Dois touchdowns, 60% do passe. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom, Black Yellow, porra. Tá bom. 60 segundos em Iowa 1 ano. Respeita a Iowa, porra. Bota a respeito... Bota a respeito no nome de Iowa, porra. Tá maluco? Black Yellow pra caralho. Black, que coisa linda, mano. Caralho, mano. Cara, a gente tá jogando o segundo jogo como titular. O primeiro a gente enfrentou a Ohio State, a gente tomou um sacode. E agora a gente virou no último segundo. O primeiro a gente、 porra. O segundo a gente. O primeiro a gente. O segundo a gente. Is también, o segundo a gente. O схứcillas. Que sogaris un segundo a gente. Geoing.